Fala pessoal, tudo bem com vocês galera? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje, a gente vai demonstrar aí pra vocês como você gravar o FreeFry no seu Moto G9 Play, beleza galera? Dispositivo aí da Motorola, então vamos lá! Primeira coisa a fazer é você ter o FreeFry aí, né? Como isso aqui a gente já tem, se você não tiver você baixa aí na Play Store, ok? Então você vem aqui e jogar Mas antes de tudo galera, deixa eu voltar aqui Você tem que procurar o gravador de tela Que ele vai tá aqui nessa barra de ícone, certo? Nosso caso ele tá aqui, certo? Se o de vocês não tiver, você vem aqui nessa canetinha aqui, beleza? Você dá um clique Aí você vai descer, aqui embaixo ele vai tá, certo? Aí você só pega e arrasta pra cima Aí ele vai ficar aqui definitivamente Certo? Estando aqui você vem, segura em cima Configura ele aqui, ó, pequeno A resolução 720 Você sai Entra no jogo, que no caso é o FreeFry que a gente quer, né galera? Ele tá carregando Deixa eu organizar aqui a tela, né pessoal? Tá carregando Na parte que você quiser começar a gravar Basta você descer, ó Barra de ícones E procura aqui a Gravador de tela, né? Nosso caso ele tá aqui Você dá um clique em cima, ó Iniciar E aqui aparece o nosso ícone Pronto, ó Começou a gravar, ok? Aí se você quiser, galera Você pode vir aqui nessa setinha Pode aparecer no vídeo Se você quiser, ó Certo? Como a gente tá aparecendo Mostrar mais perto aí pra vocês Aí se você quiser Você desativa a câmera O áudio você pode mudar também Aqui tá só o áudio interno Tá gravando Se você quiser, pode colocar O microfone também Pra gravar Se quiser, pode colocar os dois Ou pode deixar mudo, ok? A gente vai permanecer aqui Com o som do sistema Que é o áudio interno E olha aí Tá gravando o jogo de boa, galera Beleza? Clicar aqui em convidado Tá demorando, galera Mas é assim mesmo, pessoal É... Deixa eu concordar aqui Acessar Já tá gravando, certo? De boa Muito fácil Rápido e simples Pra você poder gravar Certo? Free Fire No seu Moto G9 Play, galera Certo? Toca aqui para começar Dê um toque E é isso, galera Antes que começar A gente vai encerrar A gente vai encerrar aqui A gravação, certo? Ó Encerrar a gravação Agora eu vou sair daqui Vamos procurar o nosso vídeo Onde ele tá Processando A gravação de tela Já De boa De boa, galera Você clica Galera Esse vídeo de hoje Se você quiser gravar E jogando Free Fire Basta você vir No gravador de tela Nativo Do seu Moto G9 Play Certo? Espero ter ajudado vocês Se você gostou Curte, compartilhe Se inscreve no canal Pra dar aquela força aí Valeu!